O candidato à presidência da República pela coligação Muda Brasil, Aécio Neves, passou o dia em São Paulo, onde se reuniu com lideranças dos estados do Mato Grosso e também do Espírito Santo. Já existe uma parceria histórica entre o Espírito Santo e Minas Gerais, seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, em especial das nossas raízes, que fazem com que essa nossa aliança seja uma aliança em favor do futuro, em favor do desenvolvimento. A intenção desse nosso projeto, dessa nossa aliança, eu diria que é resgatar o Espírito Santo do isolamento a que foi submetido pelo governo da presidente Dilma. O encontro serviu para acertar detalhes da campanha eleitoral no Espírito Santo, estado onde Aécio tem apoio da chapa de Paulo Artung e César Colnago ao governo Capixaba. O senador Ricardo Ferraço, coordenador da campanha no estado, falou sobre o trabalho. Evidentemente que nós estamos unificando os nossos movimentos, da nossa campanha do Aécio para presidente e da campanha do governador Paulo Artung, unificando os nossos movimentos para que o Espírito Santo possa progredir, prosperar e construir um ambiente saudável para todos os capixabos. Paulo Artung e César Colnago também declararam apoio ao Aécio. É a costura mineira, a boa costura política mineira, que também é um pouco da cultura política capixaba, funcionando no sentido de unir forças em torno de bons projetos. Mas eu tenho trabalhado muito para o Aécio virar presidente da república, porque eu quero também o reconhecimento a isso. O Espírito Santo contribui para o desenvolvimento do Brasil e não tem a contrapartida da União. Na ocasião, o deputado federal Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, aproveitou para citar que a popularidade de Aécio no estado cresce a cada dia e ressaltou que o povo matogrossense não tem recebido atenção do governo federal. E é por isso que tem no Aécio Neves essa expectativa de um novo momento para o estado que possa fazer com que a riqueza do grão possa também não só mandar esse dinheiro para Brasília, mas que o governo federal tenha essa sensibilidade de entender que um estado produtor quer também o seu povo rico em educação, em saúde, em segurança. E o governo nosso atual não consegue ter essa sensibilidade, essa compreensão. Legenda Adriana Zanotto